Bem, gente, então, no processo de elaboração de questões, com relação à questão da opção de respostas dicotômicas, a melhor opção seria você fechar as possíveis respostas, que aí você pode gerar um gráfico em pizza, por exemplo. Então, ao invés de você perguntar se a empresa vem desenvolvendo novos negócios ou não, você pedir para o respondente assinalar aquilo que ele vem identificando nas ações mercadológicas da empresa, que é conforme mostra esse próximo slide. Vejam, pessoal, que no material que nós estamos disponibilizando para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, tem também uma planilha, vou falar um pouquinho mais sobre ela na nossa última aula, mas uma planilha em que você pode utilizar para inserção, tabulação e análise de dados. Então, esse tipo de questão, como a gente tem nesse slide aqui, como ela tem várias opções e o respondente pode marcar mais de uma opção, posteriormente, quando você inserir essas respostas lá na planilha de tabulação de dados, você vai ter condições de saber quantos por cento da população enxerga essa opção, aquela opção ou aquela outra opção. Então, você passa a ter uma informação muito mais útil para a análise do pesquisador do que aquela opção anterior, utilizando apenas respostas dicotômicas. Meu recado final é cuidado, muito cuidado com perguntas com respostas dicotômicas, especialmente fechadas, ou seja, em que o respondente não tem outra opção. Ou é sim, ou é não. Pergunte-se, o que vier dessa resposta vai ajudar a minha pesquisa? Vai me trazer realmente alguma informação útil? Ok? Bem, gente, a população e a amostra. Então, eu comentei com vocês lá no comecinho, não é? Vamos supor que o seu estudo vise estudar, entrevistar a população do seu bairro, a população da região onde você mora, da comunidade onde você mora. E lá existem milhares de pessoas. Então, nós explicamos de maneira bastante detalhada, na postilha para vocês, como trabalhar com uma outra planilha que está disponível também para vocês no AVA, que é a planilha de amostragem. Então, a partir de uma determinada população e a partir de algumas variáveis, né? Como o fator de sucesso, o fator de fracasso do seu trabalho e o nível de confiabilidade do seu trabalho, você possa, então, calcular exatamente quantas pessoas você precisa entrevistar para que o resultado tenha significado científico. Lembrem-se, lá atrás, na primeira aula, a gente fez o seguinte comentário com vocês. Será que o meu tema de pesquisa tem significância científica? E uma das questões que corrobora, que confirma a questão da significância científica é a questão da amostragem. Se você tem uma população grande, 5 mil, 10 mil pessoas, será que se você entrevistar 10, 20 ou 30 pessoas, aquelas respostas vão significar a real opinião do todo? Antecipadamente, eu respondo para vocês que não. Então, imaginem vocês, isso já aconteceu na minha experiência como professor, coordenador de estágio, coordenador de trabalho final de graduação, do trabalho chegar à nossa mão, onde o aluno resolveu, justamente, pesquisar uma comunidade e entrevistou 30, 40 pessoas e propôs que a opinião daquelas 30, 40 pessoas significasse a opinião do todo. O trabalho teve que ser modificado. O aluno teve que trabalhar aí a temática do trabalho dele e até mesmo os objetivos, porque, entrevistando 40 pessoas, ele não teria a significância científica do todo. Então, vocês, deem uma olhada na apostila, está certo? Onde eu explico com detalhes e utilizem a planilha de amostragem conforme as orientações da apostila. Bem, gente, resumindo a questão da metodologia, das metodologias de pesquisa, vejam aqui. Tem que fazer parte da sua sessão de metodologia de pesquisa, você tem que definir qual é o tipo da sua pesquisa, descrever e justificar os métodos utilizados, portanto, não basta você dizer eu vou utilizar o método exploratório e documental, não. Você tem que dizer eu vou utilizar o método exploratório por isso, por isso, por isso. Vou explorar o objeto de estudo dessa, dessa e daquela forma. Vou usar o método documental porque vou utilizar esse, esse e aquele documento tentando encontrar essa, essa, essa e aquela informação. Portanto, você tem que fazer uma relação entre o método utilizado e a consequência, a utilidade da utilização daquele método, certo? Isso tem que estar explícito na sua metodologia de pesquisa. A natureza dos dados, a abordagem quantitativa, qualitativa, os métodos que você vai utilizar advindo dessas abordagens, a questão do tempo, se transversal ou longitudinal, esclarecimentos sobre os procedimentos utilizados, instrumentos de levantamento de dados utilizados e, se for o caso, a questão da amostragem da população. A amostragem, ela vai sempre entrar quando você resolver utilizar a natureza quantitativa e pesquisar uma quantidade razoável de uma população que tem uma quantidade de milhares de pessoas, por exemplo. Então, uma comunidade, uma cidade, uma região, um bairro que tem milhares de pessoas, você vai necessitar da questão da amostragem para dar significado científico ao seu trabalho. Finalmente, fechando a metodologia, as atividades que foram ou que precisam ser desenvolvidas utilizando todo esse ferramental comentado para atingir os objetivos específicos do seu trabalho. Preparação para análise de dados. E a questão da análise de dados, a gente vai começar nessa aula, mas teremos ainda na próxima aula o fechamento da questão da análise de dados. Bem, para você se preparar para análise de dados, supõe-se objetivos específicos bem definidos e delimitados. Você já levantou dados necessários para responder aos objetivos específicos e, portanto, você deve responder às seguintes questões. Os dados levantados respondem aos objetivos específicos? A revisão de literatura da suporte contém todos os itens necessários ao embasamento teórico do trabalho? Os métodos de pesquisa escolhidos são adequados para o levantamento de dados realizado? O que você está analisando a partir de agora? Se essas informações estão alinhadas, se elas se fecham? E aqui, gente, mais uma vez, eu lembro da importância do trabalho em conjunto com o seu orientador de pesquisa. Então, uma das principais características do artigo ou da monografia e que, às vezes, levam o aluno a não conseguir uma nota adequada é o desalinhamento entre essas questões que eu estou colocando para vocês aqui. Você escolhe um método que não responde a um objetivo específico ou que não trabalha adequadamente com a população estudada, com o seu objeto de estudo. Então, esse desalinhamento, o fato dessas questões não estarem devidamente alinhadas, prejudica a nota do seu trabalho. E a questão de prejudicar pode chegar ao ponto do seu trabalho não passar pelo crivo mínimo da sua instituição. Portanto, sempre que você vai fechando essas subseções, procure o atendimento e procure o aceite do seu orientador. Para quando ele der o aceite na sua revisão de literatura, você já ter essa resposta na ponta da língua. Sim, a minha revisão me dá a estrutura conceitual necessária para eu responder o meu objetivo geral. Bem, gente, estamos chegando então ao fim da nossa aula de número 3. Na nossa próxima aula, nós continuaremos a comentar sobre análise de dados. Vou fazer algumas demonstrações aí para vocês com relação à planilha e tal. Tá certo? Mas esse material que está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, baixem esse material. Lembro mais uma vez de vocês participarem do fórum. Os fóruns de cada uma dessas aulas têm por objetivo também fazer com que você reflita sobre o seu trabalho final de graduação, sobre o seu TCC. Tá certo? E o incentive, o ajude a dar andamento no desenvolvimento daquele cronograma de atividades que nós propusemos a vocês, né? Que é o cronograma de você começar e terminar o seu artigo em até 30 dias junto com o nosso curso. Perfeito? Bons estudos! E a gente se vê na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!